Cães e gatos, inimigos mortais? Cada vez mais pessoas têm dividido a casa com cães e gatos. Mas será que é mesmo possível garantir uma boa convivência entre eles? A gente te conta nesse vídeo! Você já deve ter visto algum desenho animado ou filme que mostra cães e gatos vivendo em pé de guerra, não é mesmo? Apesar disso, cada vez mais, famílias têm cães e gatos como pets, convivendo juntos e em harmonia. Como isso é possível? Até a ciência já se interessou pelo assunto. E vários estudos demonstraram que a convivência entre cães e gatos na mesma casa é, na imensa maioria dos casos, pacífica. Para isso, são necessárias algumas condições. Vamos saber quais são elas. Primeiro, antes de trazer um novo animal para casa, converse com o veterinário de confiança e pesquise. Se você sempre teve cães, pesquise sobre as necessidades dos gatos. E se você sempre teve gatos, pesquise sobre as necessidades dos cães. Por exemplo, você sabia que as características do alimento do gato são diferentes das características do alimento do cachorro? Segundo, quanto mais jovem forem os animais quando apresentados, mais chances de uma boa convivência. Terceiro, se o gato tiver acesso a locais fora do alcance do cão, em que ele possa dormir tranquilo e não ser incomodado, A possibilidade de conflito será menor. Cada um deve ter seus próprios locais para comer, dormir, beber água, brincar, sem disputas. Quarto, prepare uma parte da casa para receber um novo integrante da família, com tudo o que ele vai precisar nos primeiros dias. Os animais que já moram com você não devem ter acesso a esse cômodo ou ao novo companheiro nessa primeira fase. Quinto, faça uma introdução gradual e positiva do novo animal, de preferência com orientação profissional. Nunca segure um animal perto do outro ou force a interação. Sempre supervisione os encontros e ofereça recompensas quando estiverem tranquilos. Sexto, o treinamento com reforço positivo, tanto para cães quanto para gatos, vai ajudar muito na adaptação e também na convivência futura. Existem muitos profissionais qualificados para te ajudar nesse processo. Sétimo, certifique-se de que você terá condições de atender às necessidades de bem-estar de cada um dos animais separadamente. Oitavo, lembre-se de que se você tem um cão ou gato com problemas comportamentais, adotar um novo pet não vai resolver esses problemas. É importante buscar ajuda para resolver essas questões antes de aumentar a família. Com esses cuidados, cães e gatos podem, sim, conviver muito bem, multiplicando a alegria de quem ama os pets. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.